Olá meus amigos estamos aqui para falarmos de Baby Dogecoin antes você pode se inscrever no canal se tornar membro a partir dessa aba tá muito obrigado de coração mesmo a todos que estão se tornando membro aí no Decreto News tem a comunidade aqui onde algumas votações estão em vidente não né então vigente né eu acho que é vigente a palavra aí né votação em curso melhor assim né galera tá votando aí tá então tem duas votações aí vote aí porque você é da comunidade beleza é isso vamos falar agora de Baby Dogecoin quantidade de seguidores aí um milhão setecentos e vinte e um mil até um momento né e tá aqui há cinco horas atrás uma manifestação antes de entrar nesse tema principal da manifestação ocorrida vamos falar de Baby Dogecoin novamente respondendo o Elon Musk no Twitter aí sobre algumas coisas relacionado ao próprio Twitter né a gente sabe que hoje foi um dia difícil isso aí em relação ao Twitter muito mimimi aí de tantas as partes dizendo que o Twitter vai falir e tudo mais meio que os funcionários aí querem fazer greve porque não estão se adaptando aí com um novo dono geral aí da plataforma que é o Elon Musk né ela mas que tá tirando sarro disso tudo tá sorrindo bastante achando maneiro porque ele já tem a panela dele ele tem os melhores funcionários na SpaceX tem os melhores funcionários na Tesla tem os melhores funcionários na Neuralink tem os melhores funcionários né na Starlink lá na produção e tudo mas tem os melhores funcionários também né naquela escola que ele criou seja ele ele é um cara aí praticamente que tem né se tira de um ele pode puxar comprar de outro ele tem a panela dele ele tem a equipe dele né mas não é isso que a gente vai falar aqui mas tá aqui o que o Twitter deve fazer a seguir então o Baby Dogecoin veio aqui e se manifestou aí monetização compartilhamento de receita para criadores sessão de bobinas para conteúdos de vídeo deixe-me ir em qualquer página de influenciador e fazer um lance para colocar um anúncio em seu banner e ter fixado carteira aí né conectar a carteira onde posso visualizar é ousado essa ideia que Baby Dogecoin apresentou evidentemente vai ganhando muito like aí por ser um token bastante conhecido né e aqui abaixo também comentou aí é um tweet de ela mas que aí até zoando bastante FTX dá para ver que ele ele tá zoando bastante aí nos últimos dias falando desse colapso mas estamos aqui para falar disso aqui tá Baby Dogecoin falando que tem uma atualização interessantíssima aí chegando né de extrema importância dizendo que o novo recurso está chegando a Baby Doge Swap aí cada troca em relação a Swap cada Swap estimará quantos Baby Dogecoin serão queimados ou seja vai anunciar aí né quanto Baby Dogecoin vai ser queimado ali né isso aí já agrega bastante já dá ali uma opa não é isso não vamos queimar só mais um pouquinho aí a rapaziada vai aumentar evidentemente que também tem a rapaziada que vai olhar opa não acho que vai queimar muito eu vou reduzir para os dois lados mas eu acho que mais para o lado positivo do que para o lado negativo aqui teve um comentário em cima também tá isto é para todos os Swap não apenas aí os pares Baby Doge tá todos os Swaps ali pode ser Doge pode ser que um influenciador famoso aí um dono de plataforma de investimento famoso caia de paraquedas em Baby Doge Swap e de certa forma vai ver ali a quantidade de queima relacionado e a gente vai testar isso depois em quando a gente estiver adquirindo um pouco de Baby Dogecoin vamos testar aí mas antes né lembrando que não é de imediato é o recurso que está chegando então em breve deve ter uma notícia relacionada a isso beleza é isso quando chegar estaremos de olho Tiago um abraço Nerd Maromba eu também Maurício tamo junto tá já IPS também um abraço Rafael um abraço para o Oliveira ali Diego Almeida também um abraço para você beleza um abraço para Leandro Júnior e o Lobo seu comentário é sempre importante comente os próximos vídeos tamo junto é nós um abraço fui E aí E aí